Agora em Balneário Camboriú, Lifan Speed. Uma loja ampla com uma estrutura completa e assistência técnica especializada. Lifan oferece a você muito mais conforto, tecnologia e o melhor design em seus carros. Além de três anos de garantia e sem aumento de IPI, a Lifan vem com tudo. Confira, Lifan 320 completo a partir de 29,980. Lifan 620 completo a partir de 39,980. Venha fazer o test drive e se surpreenda. 4ª Avenida, número 34, em Balneário Camboriú, Lifan. O carro que vem com tudo.